Tem 23, processo 48.500, 53, 22, 2013, 63. Solicitação de anuência ao termo de compromisso firmado entre a CEMIG Distribuição e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Reif Barros. Encaminhou o ofício IRCR 0347A de 2013, documento número 48.513.025.307.2013.00, recebido em 17 de junho de 2013, solicitando a anuência da ANEL ao termo de compromisso firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a CEMIG Distribuição, cujo objetivo é evitar que a distribuidora faça a ligação de novas unidades consumidoras localizadas em parcialamentos irregulares do solo urbano que estejam em área de proteção ambiental. A diretoria emitiu o despacho número 3.723, de 5 de novembro de 2013, decidindo não anuir com o termo de compromisso firmado entre a CEMIG Distribuição e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, declarar que o referido termo poderá ser anuído, caso seja reapresentado o ANEL, com as alterações sugeridas na nota técnica número 224.2013, da SRD, as quais constituirão anexo ao despacho que publicará a presente decisão. Dessa forma, a CEMIG encaminhou o ofício IR-CR-0266-A, dígito 2014, documento número 48.513-014-824-2014, dígito 00, recebido em 30 de abril de 2014, apresentando nova versão do termo de compromisso que incorpora todas as recomendações contidas no despacho número 3.723, de 2013. A SRC emitiu o memorando 07.1.2014, em 13 de maio de 2014, concordando com as alterações apresentadas no referido documento. Por seu turno, a PGE emitiu o parecer 2.25.2014, de 30 de maio de 2014, no qual se manifesta pela possibilidade da ANEL anuir o referido termo de compromisso. Na sequência, a SRD emitiu a nota técnica 053, de 9 de junho de 2014, consolidando o exposicionamento da SRD, SRC e PGE, a nova versão do documento apresentado pela CEMIG. Em 16 de junho de 2014, o processo foi a indistribuída ao relatório. Eu entendo que a Procuradoria já se manifestou através dessa nota, né? O objetivo do referido documento é proibir a distribuidora de efetuar ligação de novas unidades consumidoras decorrentes de parcelamentos irregulares de solo urbano, localizadas em áreas onde não se permite o parcelamento do solo urbano ou onde não se admite sua regularização, áreas com restrições à ocupação identificadas pelos órgãos competentes, áreas de interesse e preservação ambiental, logradouros não autorizados pelo Poder Executivo local. A nova versão do termo de compromisso firmado entre a CEMIG, Distribuição e o Ministério Público de Minas Gerais, ora analisada, contém com as alterações sugeridas pela nota técnica 0224-2013, emitida pela SRD, em 7 de outubro de 2013, as quais foram anexadas ao despacho nº 3.723-2013. Tendo em vista que todas as recomendações de alterações contidas no despacho nº 3.723-2013 foram atendidas, a SRD, SIC e PGE entende que não há ópice para a diretoria ANUI com o termo de referência firmado entre a CEMIG, Distribuição e o Ministério Público de Estado de Minas Gerais. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.005322, barra 2013, disto 63, voto por ANUI com o termo de compromisso firmado entre a CEMIG e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É o voto. Em discussão, eu queria só registrar e enaltecer a postura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque o natural é que, mesmo com a invasão, por um certo tempo a distribuidora vai lá e faz a ligação, consequentemente, perpetua uma situação que poderia ser temporária. Então, essa postura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eu acho que merece um elogio por essa postura e também com a CEMIG em firmar esse termo de compromisso. Em votação. Voto o relator. Também acompanho o relator. Desse modo, nós, a diretoria decidiu e nós proclamamos ANUI o termo de compromisso firmado entre a CEMIG, Distribuição e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto. Obrigado.